A APSA nasceu há 12 anos, a APSA tem 12 anos de idade, nasceu por vontade de um grupo de pais, aqui com um grande incentivo de luta no Tunes. Nós queremos continuar e queremos estar sempre ativos em todas as etapas da vida das famílias e das pessoas que conseguem nos perder. Começámos a nossa atividade na Adroana, neste momento conseguimos realizar o sonho na Casa Grande e estamos na Casa Grande, aqui em Benfica. Estamos também em Porto, em Penafiel, em Valde Pedro, no nosso calo e em Matozinhos, com a nossa sede de Matozinhos. E aqui estamos e queremos continuar a acompanhar as famílias e os alunos com o síndrome da Asperger, sempre na perspectiva de um projeto de vida e um projeto de futuro resumo a que todos temos direto. O síndrome da Asperger é uma perturbação do neurodesenvolvimento por base genética. Tem a ver com uma área deficitária a nível da interação social, padrões de comunicação diferenciados e comportamentos e interesses específicos. Ou seja, o síndrome da Asperger apresenta-se em padrões, em pessoas que têm boa capacidade intelectual, que têm uma boa compreensão e bons conhecimentos. Contudo, têm grandes dificuldades de relação interpessoal, se relacionarem, gostam mais de estar isolados, que não conseguem gerir multitask, não conseguem fazer e gerir conversas com o interlocutor de forma a intuir a competência verbal e não verbal que está inerente àquilo que é dito. São pessoas que têm interesses específicos e que têm alguns comportamentos obsessivos e pensamentos obsessivos porque dominam muito a sua área de interesse e, portanto, têm aqui um padrão muito egocêntrico e, portanto, quando recorrem ao outro é para falar maioritariamente dos seus interesses porque também é uma forma de se sentirem confortáveis na relação em que eles dominam a conversa. E, obviamente, estamos a falar do espectro do autismo. Portanto, temos vários tipos de comportamentos, vários tipos de perfis, vários tipos de funcionalidades. Acima de tudo, a síndrome da Asperger, como qualquer outra perturbação do neurodesenvolvimento, hoje em dia é avaliada e é trabalhada, em termos intervencionais, de forma muito funcional. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.